A nova UBS foi inaugurada pelo governador Rui Costa na presença do prefeito ACM Neto. A unidade fica na rua Jairo Simões, no Imbuí, e passa a oferecer a partir de agora atendimento médico, odontológico, exame de raio-x, inalação e serviço de farmácia, reforçando a atenção básica em saúde de Salvador. Aqui mais uma ação conjunta, onde o Estado construiu esse prédio, montou as instalações e a prefeitura, a partir de hoje, coloca em funcionamento para atender a população. Então, nesse momento de crise do coronavírus, é importante reforçar a atenção básica, que não vai ser uma unidade, é bom esclarecer, especializada em coronavírus, mas é importante reforçar esse atendimento, dando retaguarda, suporte à atenção básica e à saúde preventiva. Então, passa a funcionar a partir de hoje. As unidades básicas, elas nos dão suporte e retaguarda a todo esse desafio que nós temos nos próximos meses de enfrentamento ao coronavírus.